O que são números primos? Vamos lá. Números primos, vocês já viram que é números primos. São aqueles números que podem dividir apenas por um e ele mesmo. Sim ou não? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quais são os divisores dos seis? Fala pra mim. Um, dois, três e seis. Aí eu te pergunto, hein? O número seis tem apenas dois divisores, um e ele mesmo? Não. Existe um outro número sem ser um e ele mesmo? Sim. Ó, o seis pode por dois e pode por três. Por isso o seis não é um número primo. Certo? Vamos lá. Quais são os divisores dos cinco? Um, o dois é? Pode por três, pode por quatro, pode por cinco. Olha só. O número cinco tem só dois divisores, um e ele mesmo? Então o número cinco, bling, bling, é um número primo. Agora olha o número quatro. Quais são os divisores do número quatro? Um, dois e quatro. O número quatro é o número primo, sim ou não? Por que o número quatro não é um número primo? Porque o número quatro pode por dois. Se pode por algum número que não seja um e ele mesmo, esse número não é primo. Isso ficou claro? E aí agora você vai pensar um pouco. Todos os números pares vão poder por dois, não vão? O seis é par, pode por dois. O oito pode por dois. Então, tirando o número dois, por quê? Porque quais são os divisores do dois? Não é um e o dois? Um e ele mesmo. Tirando o dois que é par e primo, nenhum outro número par será primo. Isso ficou claro? Então vamos lá. Quais são os divisores do três? Um e três. Ele é primo? Não. Espera aí. O quatro é primo? Não. Por que tem mais de dois divisores? O três é primo? É. Por quê? Porque tem dois divisores. Um e ele mesmo. Não. O dois é primo? É. Por quê? Porque tem dois divisores. Um e ele mesmo. Isso ficou claro? Agora você tem que tomar cuidado para não errar quando o assunto for um. Qual é o divisor de um? Só um. Agora eu te pergunto. O um pode dividir por um? Pode. Pode dividir por ele mesmo? Pode. Então ele é primo ou não é? Não. Não, não é. Ah, mas ele pode dividir por um e por ele mesmo. Por isso que uma definição melhor para número primo não é. O que é número primo? É aquele número que só pode dividir por um e por ele mesmo. Não. A melhor definição é. Número primo é aquele que tem dois divisores. Nem mais nem menos. E quais são esses divisores? Um e ele mesmo. Certo? Ou então você pode falar assim, ó. O número um é primo? Não. Por quê? Porque não tem dois divisores. Logo, o que que são números primos? Aqueles que dividem por um e por ele mesmo com exceção do um. Isso ficou claro? Ou então vocês falam que números primos são aqueles que tem dois divisores. Um e ele mesmo. Alguma dúvida aí? Então, agora, vamos para a charada. Aqui está o dois e a três. O dois chega para a três e fala, não podemos namorar? Por que que o número três responde? Ele vai responder. Por quê? Eles não podem namorar porque eles são números primos. Foi legal ou não foi? Foi ruim mesmo. Foi boa mesmo não. Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui agora. Vamos lá.